Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão Itaú Uniclass Visa Signature. Esse cartão oferecido para os clientes de alta renda do Itaú está com a novidade bem legal. Aqueles que queriam aproveitar os benefícios do cartão, mas não podiam, pois era apenas destinado aos clientes Uniclass com conta corrente no Itaú, agora podem comemorar, pois está disponível para todos. Mas, para quem não tem conta corrente no banco, neste caso, a gratuidade da anuidade é nos primeiros 3 meses e depois disto a anuidade será cobrada normalmente. Muito bom, né gente? Quem está aí em busca de um ótimo cartão de crédito, o momento é este, pois no início do ano a aprovação costuma ser mais fácil, então vale a pena tentar. Continue assistindo esse vídeo e saiba mais sobre esse cartão, mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer e não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, quem está em busca de cartão de crédito de alta renda, o Itaú está oferecendo uma oportunidade para não correntistas. A única diferença para correntistas é que no caso desse cartão, a anuidade do titular fica gratuita nos 3 primeiros meses, enquanto que para clientes que já possuem conta corrente, a gratuidade dura 12 meses. Contudo, o cartão de crédito Itaú Uniclass Visa Signature possui diversos benefícios que podem tornar esse produto bem atraente. Em primeiro lugar, falaremos da pontuação do cartão. Assim como o Itaú Uniclass Visa Signature, você tem um acúmulo de 1.5 pontos a cada dólar gasto, válidos por 36 meses. Eles podem ser trocados por produtos, cashback na fatura, milhas e muito mais. Além disso, você tem direito até 3 adicionais gratuitos com os mesmos benefícios do cartão titular. O cartão vem equipado com tecnologia para pagamento por aproximação contactless e também compatibilidade com as carteiras digitais Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. Na frente do cartão aparece somente o nome do cliente e os demais dados, como o número do cartão, código de segurança e data de validade ficaram no verso. O cartão Uniclass Visa Signature oferece 1.5 pontos e UPI por dólar gasto que podem ser transferidos para os parceiros aéreos, como Latam Pass, Smiles, Tudo Azul e TEP Miles Go, inclusive em promoção de envio bonificado ou resgatado por diversos produtos ou serviços diretos na plataforma. Além dos pontos e UPI, o cliente conta com todos os benefícios da bandeira Visa Signature, como seguro de emergência médica internacional, seguro para veículos de locadora e garantia de compra, garantia original estendida e muitos outros produtos. O acesso ao portal de desconto e ofertas Vade Visa também é oferecido. Um benefício diferenciado da bandeira é o desconto de 70% na anuidade do serviço de entregas Rappi Prime. Com ele, o usuário pode fazer pedidos ilimitados sem pagar a taxa de entrega em compras com valores a partir de R$ 30 e ainda participa de ofertas exclusivas. Tem também a tag Itaú. Pagando com seu cartão de crédito Itaú, você tem tag de passagem automática em pedágios e estacionamentos sem mensalidades. Além dos benefícios que eu acabei de citar, contratando o cartão Itaú Uniclass Visa Signature e abrindo sua conta corrente no Uniclass, você conta com os seguintes benefícios. Isenção de 12 meses na anuidade do cartão de crédito, caso seu cartão tenha sido aprovado nos últimos 3 meses, isenção de 12 meses na tarifa do pacote de serviço da conta, benefício dos 10 dias sem juros no cheque especial por 12 meses. Para clientes que são correntistas Uniclass, após a contratação do cartão, será aplicada isenção nos 12 primeiros meses. A partir daí dos 12 meses isentos, o valor a ser cobrado da anuidade será de R$ 570,00 em parcelas de R$ 47,50 em 12 vezes. E para os clientes que não são correntistas Uniclass, após a contratação do cartão, será aplicada anuidade grátis nos 3 primeiros meses, após o período de 3 meses grátis, o valor a ser cobrado na anuidade é R$ 570,00 em parcelas de R$ 47,50 em 12 vezes. Mas mesmo depois de vencer o período grátis, é possível você continuar tendo a anuidade grátis. É só você cumprir algumas regrinhas aqui, tá bom? Para gastos a partir de R$ 4.000,00 por fatura, nos meses em que atingir esse valor, a parcela da anuidade será grátis. Para gastos a partir de R$ 2.000,00 por fatura, nos meses em que atingir esse valor, você receberá uma redução de 50% no valor da parcela da anuidade. Para gastos inferiores a R$ 2.000,00 por fatura, a parcela da anuidade será cobrada integralmente. É importante saber que você deve atingir o gasto mensal todos os meses para garantir o benefício. Para compras parceladas, apenas a parcela lançada na fatura será considerada para compor o seu gasto mensal. No gasto mensal, não estão incluídos os pagamentos feitos a maior, juros, tarifas, parcelas de produtos e serviços vinculados aos cartões, tais como crédito pessoal, saques ou outros serviços disponíveis. E esta oportunidade poderá ser suspensa pelo emissor a qualquer momento mediante aviso prévio. Muito bom, né gente? Então, ficou interessado em ter esse cartão? Para você solicitar é muito fácil, tá bom? Primeiramente, é preciso ter renda mínima de R$ 5.000,00, tá bom? Mas não precisa enviar comprovante de renda, ok? Aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão, tá bom? Aqui você poderá tirar todas as suas dúvidas e pedir o seu tranquilamente, ok? Não demora mais que 5 minutinhos para você preencher o cadastro, tá bom? E assim que for aprovado, em até 10 dias úteis, o cartão chega na sua casa. E sendo assim, é só você fazer o desbloqueio e começar a utilizar tranquilamente, tá bom? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo